oi pessoal do youtube tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui na cidade de nara no estado de naraquem no parque que chama nara parque onde nós íamos passear um pouquinho e eu vou levar vocês um pouco do nosso passeio nossa tem bastante turista aqui igual a gente fala um oi enzo aqui ó é fala oi papai oi tudo bem olha aqui o lugar é bem bonito e tá lotado de turista fala um oi enrique oi muito bonito o lugar bastante verde tem bastante dinheiro bem legal e eu vim trazer as crianças gente porque eu queria mostrar pra ele os viadinhos que tem aqui né os bambi que tem aqui que é bem legal bem bonitinho vamos ver a reação deles quando eles verem um viadinho pessoalmente olha aqui que lindo olha dai que lindo olha aqui olha olha eu estou comendo a grama filho está vendo ele será que eles mordem olha cara ele já olhou para o enzo chica chega perto dele olha lá passa a mão nele vai passa a mão assim nele passa a mão nele olha lá tem aqui ó esse não tem chifre olha que bonzinho a gente está com medo ele fica tendo embora aí ama eles não dá o coice Vem, filha! Aqui! Vem, filho! Mamãe, você vai pegar a pombinha! Música Olá! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Tá, você vai dar pra eles? Vem, vem, vem! Ai, Dai, você vai pisar no cocô! Cuidado! Dá pra ele comer! Nossa, o Exo joga! Dá na bolsa, hein! O Dai jogou também! Bateu! Tá com medo? Tá! Vamos lá pro outro lado! Olha lá o amor querendo morder essa bunda! Tá com mais! Dai, você não quer dar? Então Dai, pega aí! Ó! Eu não quero! Enzo, você ficou com medo, Enzo? Ficou! Ficou com medo de ficar? Ficou com medo! De acordo com o folclore local, os servos dessa área são considerados sagrados. Matar um desses servos sagrados era uma ofensa capital, punível com morte até 1637. A última data registrada de uma violação dessa. Após a segunda guerra mundial, os servos foram oficialmente retirados do seu status sagrados e divino e foram designados como tesouros nacionais e protegidos como tais. Hoje, os visitantes podem adquirir as bolachas de servos, os chicassem bem, para alimentar os servos desse parque. Aqui, ó! Um viadinho, bonitinho. Esse não tem chifre. Esse não tem chifre. E o Enzo ficou com medo do viadinho. Tem muito hoje, muito turista aqui hoje. Mas gente, olha que lindo esse lugar. É muito lindo. O pessoal tem umas meninas vestindo de chacá. E é uma roupa típica do verão no Japão. Acho que ele é um tipo de um monge, né? É, parece um monge. Né, Dai? Tá dormindo. Gente, pra lá em Nara, é aqui esse templo aqui mesmo, gente. Gente, essas são as lembrancinhas. Olha esse aqui. Esse é o símbolo daqui, sabe? É o mascote daqui. E se vê ali, ó. O mascote daqui, de Nara. Tem esses chifrinhos. Que é por causa dos viadinhos. Agora vamos andando. Olha aí, gente. Quanta gente. Do frente já. Vamos lá na frente, filho. Vê o que que tem lá. Aqui tem bastante lojinhas de Omiyage, né? Omiyage é de lembrancinhas. Então essas lojinhas, a maioria é de lembrancinhas. Olha ali, ó. Quantos viadinhos. Não, 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 não. Quem tá lá? Aqui tem um monge e tudo. Entendimento. Yeah, tá. Ai, gente. Aqui tem um monge. Tá aqui, aqui tem um monge. Ai, gente... Não, não, não. Tá aqui, né. Tem um monge. E vocês vão ver É assustador Ai eu tenho medo Mas Esse bicho é muito feio Mas esses monumentos aqui É tudo esculpido em madeira Então É uma obra de arte É feio Mas olha esse lado aqui Eles são feios Mas é uma obra de arte Não sei se é ali Se é samurai Mas eles são os guardiões Aqui desse portal Também é um museu É um museu Está escrito Toda de Culture Center Tem esse barco aqui bonito Lindo E tem uns peixes aqui O que vocês estão comendo? Nossa Olha quantos peixes Ai tem uma tartaruga Está vendo a tartaruga filho? Sim Nossa que legal Bom pessoal Esse é o último portal Ele é grande Igual aquele primeiro Que eu mostrei para vocês E tem duas estátuas também Esculpidas de madeira Bem legal Que eu vou estar mostrando aí No vídeo para vocês E atrás desse portal Vai ter o Todaide Que é o grande templo oriental E ele é um complexo budista De Nara Ele é o maior complexo budista De Nara E ele Tem o maior Buda de bronze Do mundo E tem também Os monumentos Esculpidos Em madeira Nossa que cheiro de incenso Tem um cheiro Aqui está tudo Um cheiro muito forte De incenso Ele é feio Mas ele é esse fibro Todinho de madeira Agora tem um outro lado Aqui também Esse é menor Do que aquele primeiro Que a gente viu E aqui está tendo Gente queimando incenso Não sei do que é hoje Gente Mas está um cheiro Muito forte de incenso E aquele templo ali Atrás É o templo Onde tem um buda enorme E o pessoal Vem aqui Para queimar Fazer pedidos Só que hoje Nós não vamos entrar Nesse templo Nós vamos ficar Por aqui mesmo Espero que vocês entendam A gente vai comprar Esse kakegori Raspadinha para as crianças E aquele Aqui eu achei legal Que ele não deu Raspadinha E deixou uns xaropes Aqui Para escolher Qual sabor Que a gente quer Raspadinha E ele vai colocar O de uva A quantidade Que ele quer Isso eu gostei muito Daqui Qual que ele quer Melão Melão? É Qual quantidade Coloca Ah Com o que quiser Colocar bastante Né Só melão Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Então vamos Então vamos Sentar e comer Né Vamos Tá gostoso Tem gosto Do que Mudou Mudou Vamos ver o mesmo Tô Neném O seu é do que Melão Verde Verde Que gostoso Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Um pouco Do nosso passeio Se você gostou Desse vídeo Dá um curte Pra mim Se inscreva No meu canal E não deixe De comentar Um beijo Deus abençoe E até a próxima Mata né Bye bye Tchau